Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado, também pelas redes sociais, o tema que me traz à tribuna hoje é a reforma da Previdência, a fatídica reforma da Previdência. Acabo de sair da Câmara dos Deputados com um grande ato de senadores, deputados da oposição, também lideranças sociais, entidades, sindicatos, muita gente reunida lá num ato contra a reforma da Previdência, alertando a Câmara dos Deputados para que o presidente não coloque em votação essa reforma, porque vai ter muita luta e um processo permanente de obstrução. O governo tem feito uma propaganda e dito que essa reforma não prejudica os mais pobres, não prejudica o povo brasileiro, apenas os do andar de cima. Se fosse os do andar de cima, eu votaria nessa reforma da Previdência com muito prazer. O problema é que não é esse, o problema é que atinge sim os do andar de baixo, atinge sim aqueles do Regime Geral de Previdência Social. E eu quero começar a falar com vocês pela idade mínima que foi alterada. Hoje, para o homem se aposentar, ele precisa de 60 anos e a mulher de 55. Pois bem, essa reforma passa para os homens se aposentar 65 anos e para as mulheres se aposentar 62 anos, sem levar em conta o tempo de mercado de trabalho, sem levar em conta o tempo de trabalho. E agora criou uma outra coisa, que é o gatilho demográfico. A cada período de tempo, essa idade vai ser acrescida de mais um ano. Nós levamos 10 anos para crescer, um ano a cada década nos últimos 70 anos. Não é o que vai acontecer agora. Nós vamos ter um espaço mais curto de tempo. Então, daqui 2, 3 anos, ao invés do homem ter que se aposentar com 65 e a mulher com 62, vai passar a 66 e a 63, respectivamente. E assim vai. Por que eu digo que ela é prejudicial aos mais pobres? Porque são os mais pobres que sofrem. Por quê? Porque os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, independente, muitas vezes, de contribuir com a Previdência. Os mais pobres trabalham em situações mais críticas para suas vidas. Dificilmente você tem uma pessoa que não tenha formação universitária, que não tenha condições melhores de formação, trabalhando em condições salubres. Aonde trabalham os mais pobres nesse Brasil? Na construção civil, na limpeza pública. Trabalham no serviço pesado. Essa reforma coloca a idade igual para todo mundo. Não importa se é pião ou se é doutor. Não importa se trabalha no ar-condicionado ou trabalha no calorão, no sol, na chuva. Vai ser a mesma idade, assim também como para o agricultor. Nós sabemos a diferença que isso faz. Nós trabalhamos aqui, olha, nessa casa, que legal. Esses carpetes azuis, somos bem tratados, tomamos água, café, tudo muito legal. Nós não temos o sol na nossa cabeça, não temos a chuva na nossa cabeça. A maioria aqui começou a trabalhar com idade muito acima dos 16, 17 anos, que não é o que acontece com o agricultor. Nós não podemos votar uma regra geral para uma população que não é igual em todo o país. Por isso que eu afirmo, atinge sim a maioria, e a maioria pobre do povo brasileiro, e principalmente as mulheres, que têm uma elevação de 7 anos a mais para se aposentar, enquanto os homens têm uma elevação de 5 anos para se aposentar. Então, nós somos contra. Outra coisa é o tempo de contribuição. A reforma está exigindo agora, para você se aposentar integralmente com o teu salário de ativa, 40 anos de contribuição. Atualmente, para se aposentar, para ter o acesso à aposentadoria integral, você precisa comprovar 35 anos de trabalho para os homens e 30 para as mulheres, não precisando ter contribuído esse tempo inteiro. Então, veja, nós estamos mudando o tempo de trabalho para tempo de contribuição. De novo, eu quero alertar aqui. Para quem é classe média, classe média alta, vá lá, segura o tranco. Tem condições. Mas, para o pobre, isso daqui afeta. E vamos lembrar que a nossa população, cerca de 80%, ganha menos que R$ 4 mil. Que o desembargador que tomou posse num tribunal de justiça esses dias, diz que é muito pouco para ele ter como auxílio moradia. Mas é o salário de mais de 80% da população, aliás, o teto. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre gente pobre que vai ser impactada, tendo que pagar mais a Previdência, tendo que abrir mão da sua renda. Outra coisa, o cálculo da aposentadoria. Antes, o cálculo da aposentadoria era feito, em geral, pelas 80% das maiores contribuições que a pessoa dava. Então, isso aumentava um pouco a aposentadoria. Agora, vai ser por 100% da contribuição. Então, você pega salário mais baixo, salário mais alto. Isso tira, em média, 15% do salário da pessoa. Para quem ganha dois salários mínimos, é muita coisa. Pode ser que para a gente que ganhe bem aqui, não seja. Mas, para quem ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, é muita coisa. Outra barbaridade é a aposentadoria e pensão. Não vai mais poder acumular. Então, eu sou aposentada, contribuí minha vida inteira, me aposentei. Meu marido era aposentado e morreu. Ele me deixou uma pensão e eu fiquei com a minha aposentadoria. Os dois contribuíram para o INSS. Agora, não pode mais acumular. Eu tenho que escolher. Se ele morreu, eu tenho que escolher se eu fico com a pensão dele ou eu fico com a minha aposentadoria. Se eu ficar com a pensão dele, eu só posso ficar com a metade e perco a minha aposentadoria. Então, eu tenho que optar apenas pela minha aposentadoria. Porque aí eu vou ter uma redução da renda enorme. E nós estamos falando de grande parte da população aqui que ganha o quê? Quatro mil reais. É isso. Atinge o andar de cima. Não sei se atinge os mais beneficiados. Duvido que isso aqui atinja os juízes e o pessoal do Ministério Público, que tem um monte de penduricalho no salário. Atinge coisa nenhuma. E depois, se atingir essa gente, vem na hora aqui, faz lobby. Todo mundo aceita o lobby deles. Já conheço, convivo nessa casa. O que não vem aqui fazer lobby é o povão. Esse não vem. Quem ganha até quatro, cinco mil salários mínimos não consegue nem passar na porta aqui. Segurança não deixa. Porque tem segurança aqui, não deixa. Mas entrou com o brochinho de magistratura, de Ministério Público engravatado ou é da alta hierarquia do serviço público, entra. Vai nos gabinetes, senta aqui, conversa. Não tem problema nenhum. Então, essa gente vai se livrar. O pobre vai sofrer. Por isso que nós somos contra a reforma da Previdência. Essa reforma penaliza muito as mulheres. Já falei. As mulheres vão ter que trabalhar sete anos a mais para conseguir se aposentar. Passa de 55 para 62 a idade da aposentadoria. Mas o tempo de trabalho para alcançar a aposentadoria aumentará em dez anos. Hoje são necessários 30 anos de trabalho. A mulher vai ter que contribuir por 40 anos. São mais dez anos. O homem é 35. Então, vai ser mais cinco. Eu quero saber o que eles têm contra as mulheres. Jesus, é uma coisa de perseguição contra as mulheres. Tiraram o recorte de gênero de todos os documentos. Não querem programas de gênero nas escolas. E agora estão fazendo isso? Aumenta a idade para a mulher se aposentar? Aumenta o tempo de contribuição? Qual é o problema de vocês? Que barbaridade, misógino e machista é essa? Eu quero saber como é que os senadores vão votar aqui, porque os deputados eu vou ficar olhando lá. E quero perguntar para eles, o que o senhor tem contra as mulheres? O que o senhor tem contra a sua mãe, sua mulher? Porque o que eles estão fazendo com as mulheres na reforma da Previdência é um absurdo. Por isso é que nós somos contra. Se a nova regra entrar em vigor, faltando um dia para a aposentadoria, a mulher lá tem 30 anos de trabalho e 11 meses e 29 dias de contribuição, mas não dá para aposentar naquele dia e a reforma entrar no dia seguinte, ela vai ter que contribuir mais 10 anos. Não tem nenhuma regra de transição. Isso é uma loucura. A gente tem que saber que as pessoas fazem plano nas suas vidas. A gente tem que saber que as pessoas planejam. Não são só os senhores deputados e senadores que planejam suas campanhas e vida política ou o senhor Temer que planeja a sua eleição e está querendo reeleição ou o senhor Meirelles que fica falando bonito. As pessoas planejam suas vidas e geralmente planejam em condições piores que as nossas, com salário menor. Então, como é que pode fazer isso? As professoras do ensino infantil, então, hoje que se aposentam com 25 anos de trabalho, serão ainda mais prejudicadas para ter aposentadoria integral. Vão ter que pagar 40 anos, vão ter que trabalhar 15. 15 anos a mais. Os senhores já cuidaram de criança pequena? Já? Talvez de um filho, dois. Mas muito ajudando a mulher, porque são poucos os homens. Hoje mais, mas são poucos os homens. Acho que pela faixa etária desse Senado, poucos colaboraram. São poucos os homens que cuidam de criança. Lavar o bebê, dar de comer, trocar a fralda, aguentar o choro, medicar. Então, imagina uma professora de educação infantil que tem 30 crianças na sala de aula, 25. Vocês querem que trabalhe por 40 anos? Onde é que vocês estão com a cabeça? Que loucura é essa, gente? O que vocês têm contra as mulheres e as professoras? E assim as professoras também de outra área. E, por último, eu tenho que falar dos trabalhadores rurais, que essa é a principal sacanagem e crueldade dessa reforma. Nós aprovamos na Constituição de 88, eu peço só mais um minuto, senhor presidente. Nós aprovamos na Constituição de 88 a aposentadoria especial para os trabalhadores e para os agricultores. Por quê? Porque eles não têm renda fixa. Então, nós fizemos uma modalidade que paga 2,5% em cima do que eles vendem de produto. E fizemos a aposentadoria especial para eles. Uma idade menor, 55 anos para homens e 50 para mulheres. E também uma contribuição menor, tem que trabalhar, mostrar que trabalhou 15 anos e aí começa a receber. Eles mudaram tudo. Agora vai ter que ser igual o da cidade, pagar a INSS mês a mês, idade igual para homem e para mulher da cidade. Vai ganhar e vai ter os seus redutores do mesmo jeito. Jesus, essa gente coloca o alimento na nossa mesa, trabalha de sol a sol, ganha pouco. Agora eu estava falando com os agricultores do meu estado, o estado do Paraná. O litro de leite está 80 centavos, 90 centavos. Eu pago no supermercado mais de 3, 4. E agora querem tirar a aposentadoria dos trabalhadores rurais? Qual é a cabeça que nós temos? Qual é a cabeça, Brasil, que está governando os nossos dias? Eu espero que o Senado da República possa recompor essa injustiça. Eu espero que o Senado da República possa recompor essa injustiça.